A CIDADE NO BRASIL 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 Você tem uma coleção Buneca, filha Oh minha, boneca Você sabe o que a doll é? D-O-L-L Doll Doll Não, não sei Pupin Pupin, sim, pupin Não, eu não sei Eu li um monte de mentes Você pode imaginar que eu li um monte de mentes sobre você Eu li em uma coleção que você tem uma coleção Talvez, pode me ajudar, Dioque? Eu não consegui entender Sim, isso é certo Oh, isso é certo Eles não são de Japão, eles são de Paris É um tipo muito especial Como quantos você tem agora? Cinco Cinco É uma grande coleção? Não, não, é uma coleção pequena Mas isso é muito, muito expensado Muito expensado Eles estão olhando muito bom E todos os anos eu comprei um deles Um? Sim Mas eu vou te dar um souvenir Um muito especial souvenir de Portugal Aham, especial souvenir? Sim Uma coleção pequena O que? Não é uma coleção, não é um cachorro É uma coleção pequena Porque você foi o número um em Portugal E como acontece, depois que você vai procurar uma certa quantidade de vendas Você tem o direito de receber Em nome da Associação de Publishers em Portugal Uma coleção pequena É isso que eu vou te dar para você Em nome da Associação Karol Oh, muito bom Obrigado Eu gostaria Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E obrigado para os meus fãs E todas as pessoas Obrigado 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 E espero que você Gostaria mais de gold Em Portugal E em outros países Nós amamos a sua música Eu acho que você realmente Dê uma sorte de felicidade e divertimento Com as suas músicas E nós muito apreciamos E eu tenho certeza Que você vai dar Para o nosso público Hoje Com as suas músicas Obrigado 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 Hear your music Thanks Obrigado Um importante Em 놔눕 Um importante Um importante Um importante Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí